Fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês e mais um Tech News. Então vamos dar aqui uma passada rápida em três das principais notícias que os editores escolheram hoje para serem comentadas aqui em vídeo lá no site durante o dia. A primeira, acho que mais causou impacto foi os dados que foram divulgados pelo site StatCalm. Se nós pegarmos lá então, o que nós fizemos, pegarmos os dados de novembro e também do ano inteiro, nós podemos reparar que a ASUS ainda tem pouquíssima participação no mercado brasileiro. De novembro de 2017 até outubro de 2018, a ASUS ficou aí entre 2% e 2,6% do market share do Brasil. Já agora em novembro, esse número caiu para 1,16%. Isso significa que apenas 1,16% dos smartphones que acessam a internet no Brasil são da ASUS. Um número muito baixo para uma empresa que faz campanhas de marketing muito forte, principalmente aqui no YouTube. O interessante desses dados é que a Xiaomi, que é uma empresa que nem está oficialmente no Brasil, só é possível comprar através de importação de algumas marketplaces no Brasil, ela tem mais smartphones acessando a internet do que a própria ASUS. Isso sem nenhuma campanha de marketing. Lembrando que o StatCounter não significa número de smartphones vendidos, mas eles contabilizam os smartphones que acessam a internet. Então, no fim das contas, como todo mundo acessa a internet, creio que o número vai ser bem próximo do número dos smartphones vendidos. Vale dizer que em novembro, que eu vi essa queda da ASUS, foi o mês da Black Friday. Então isso significa duas coisas. Ou que a ASUS vendeu pouco, ou que as pessoas, usuários da ASUS, estão trocando a ASUS por outra marca. E já na outra ponta, nós temos a Samsung que continua liderando o mercado brasileiro. Ela está atualmente com 34,73%. Porém, há dois meses atrás, eles estavam com 48%. Então, teve uma queda aí a Samsung nos últimos dois meses no Brasil. Já a Motorola continua em segundo lugar com 28%. Mas ela cresceu 4% no mês de novembro. Ou seja, ela deve, provavelmente, teve boas vendas. E creio eu que foi justamente pelas vendas do Moto One, recém-smartphone lançado, que as procuras aí na internet vêm crescendo muito com o aparelho da Motorola. E a segunda notícia mais acessada foi a respeito do Vivo Nex 2, o próximo topo de linha da marca chinesa. O grande destaque nos rumores envolvendo esse aparelho é justamente a sua segunda tela. Ele vai ter, além da tela principal frontal, uma segunda tela. Isso significa que ele não terá uma câmera frontal. Então, o aproveitamento da tela frontal deve ser imenso. Por que isso? Porque com a segunda tela atrás, os usuários poderão tirar selfies utilizando a câmera principal. Que, segundo os novos teasers divulgados pela própria Vivo, serão em conjunto de três câmeras. Então, imagina aí a capacidade de tirar selfies desse aparelho. Vai ser muito boa. Lembrei que não é a primeira vez que isso acontece. O Nubia X já foi lançado, acho que o mês passado, utilizando aí o mesmo conceito com duas telas. E a terceira notícia, ou não diria uma notícia, a terceira dica mais acessada hoje, foi a respeito dos melhores aplicativos e jogos da Google Play, para Android, durante o ano de 2018. Interessante que esse ano, todo ano tem essa seleção que o Google divulga, mas esse ano teve uma categoria especial, que foi votação pelos próprios usuários. Por quê? Porque esse ranking do Google não é necessariamente os melhores aplicativos, mas sim os que obtiveram o maior número de downloads. Mas com essa categoria aí que o usuário pode votar, com certeza fica aí uma, vamos dizer assim, uma seleção mais, com qualidade melhor do que o número de downloads. Ficou assim, pelos números do Google, o melhor jogo de 2018, o mais baixado, foi o Pugby Mobile. Lembrando que poderia ser o Fortnite, mas, infelizmente, a Apple que optou por não colocar o jogo Fortnite, na Google Play, só é possível baixar lá no site deles. Então, provavelmente, ele estaria aí disputando com o Pugby Mobile. Ainda do Google, o melhor app foi o Learn Third One New Languages, é um aplicativo de aprendizagem de línguas, como o próprio nome diz, são 31 línguas que ele ensina. Melhores filmes ficaram para o Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Thor Ragnarok, Xumanji, Bem-vindo à Sérvia e o Deadpool 2. Já os melhores votados, né, para o voto popular, o melhor jogo ficou o Pugby Mobile também, o melhor aplicativo ficou o YouTube TV, e o melhor filme, Os Vingadores Guerra Infinita. Então, todos esses jogos, eu vou deixar aqui o link, embaixo para todas as notícias, mas no link aqui, dos melhores aplicativos e jogos da Google Play, vai ter lá o link para todos os jogos, todos os aplicativos, e lá também tem os 5 melhores livros, que eu não vou falar aqui, mas lá tem os livros mais baixados também. Beleza? Então, esse aí, essas foram as nossas melhores notícias de hoje, o nosso Tech News. Se gostaram, não esqueça de dar o like aqui embaixo, se for a sua primeira vez, se inscreva no canal. Então, é isso aí, até o próximo vídeo e fui! E aí